Olá! Olá, gente! Muito boa noite, Carolina, Lilian, Jaime, Renata. Hoje é domingo, novembro, dia 21. Cada vez que eu digo, imagino como vocês, o dia e o mês do ano parece uma coisa incrível. Olá, Olá, todo mundo. É muito bom vê-las por aqui. Eu tentei fazer um ângulo dessa vez para ver se isso, a luz melhora, porque já está ficando muito escuro, é muito cedo, então depois vocês me dizem se esse ângulo melhora ou melhor de frente assim. Todo mundo seja muito bem-vinda. Eu começaria devagar enquanto vocês vão chegando, pedindo sempre que, se vocês souberem de outras pessoas que estão inscritas, que por favor marquem essas pessoas ou coloquem o sininho do Instagram. Eu sei que quase fica parecendo fazer divulgação do IG, mas é o jeito que nós temos para tentar burlar isso que é um castigo do Instagram, que eu não sei porquê. Algumas pessoas me buscam e não me localizam. Eu sei que algumas pessoas conseguem localizar, mas talvez porque eu já esteja nas notificações, ou esteja salva na sua timeline. O que está acontecendo eu não sei. Eu já escrevi algumas vezes hipóteses ao Instagram pedindo. Eu fico levantando, eu nem diria que era hipóteses, porque hipóteses a gente tem que ter algum dado de realidade. Pode ser qualquer coisa, mas está aí a banquinha com um monte de gente e isso que se chama shadow ban, né? Que é deixar você na sombra e aí não se localiza. Então eu pediria muito a vocês que ou coloquem o sininho, coloquem o sininho porque aí a notificação vai vir automática. Eu sei que pode vir notificação de coisas que vocês não estão a fim de ler, ler, que eu escrevo, mas assim se ignoram ou ler, né? Então, essa é a única solução. E talvez marcar outras pessoas que vocês conheçam que estão inscritas para que elas tenham acesso na hora em que fica ao vivo e depois. Eu quero de novo agradecer as pessoas que estão sempre por trás, a Marta, a Gabriela, a Juliana, a Joyce e a Jéssica, pelo menos elas que estão sempre fazendo com que tudo aqui seja possível. Lembrar que esse é um curso oficial de extensão. Então, está muito baixo, gente? Veja se melhora. Esse é um curso oficial de extensão com diploma pela Universidade de Brasília. A gente voltou a ser uma hora. Isso significa que existe essa coisa de presença. Nós aqui combinamos que a presença não precisava ser aqui, online, apesar de nós adorarmos, porque é um sonho ver 500 pessoas, 600 pessoas ao mesmo tempo, né? Mas a gente entende que a vida de cada uma é de cada qual e tem momentos que você não consegue estar aqui. Mas você tem que responder a pergunta que é colocada como exercício depois desse encontro até uma hora antes do domingo seguinte, quando a nova banquinha começa. E isso é o que conta como a sua presença. Você só pode ter 25% de falta. Ou seja, você só pode não responder o exercício 25% das vezes. Isso é duas vezes. Então, por favor, respondam, porque senão não tem diploma. As pessoas que não conseguiram se inscrever, eu diria que não fica triste, porque a gente vai começar a segunda turma, que é a continuação, é em janeiro. Então, quem sabe as pessoas podem ao menos fazer o segundo bloco, tá? Toda a informação está no linktree, ali em cima, no Instagram, que vocês encontram logo depois da foto, toda a informação ali, aonde está o exercício. Ah, ainda, não tem problema em errar o exercício, certo? Esse é o menos importante. Você recebe a justificativa. Isso, para nós, é o menos importante. O mais importante é que você aproveite, né? Que você ache que isso aqui faz sentido para você, né? Do jeito que você se apropriar disso nesse momento da sua vida, né? Diferente de todos os outros cursos. Então, a gente está aqui se encontrando que alguma coisa isso vale a pena para todas nós, né? Para vocês, para mim, acho que mais para mim que para vocês. Nós fizemos um grupo no Telegram e a especialista do Telegram é a Jéssica. Logo depois que eu subi aqui das músicas e do Telegram é a Jéssica. A Joyce é a dos exercícios, então tudo de bom e tudo de difícil exercícios é a Joyce. A Marta é a que me diz tudo o que eu estou fazendo de errado, em qualquer coisa ou como eu devo consertar. A Juliana é o nosso ponto de contato que melhor entende distensão entre nós. E Gabriela e eu vamos aí tentando. Gabriela ajuda a pensar a bibliografia, ajuda a pensar qual é a pergunta geradora do encontro. Então, há um grupo no Telegram que se você não entrou ainda, nos comentários vão ter como entrar. E eu tento ir ali, quando a Jéssica me autoriza, uma ou duas vezes por semana, fazer um vídeozinho curtinho, de um minuto, sobre alguma coisa da semana que a gente está construindo juntas. Não há incômodo, não há lista, não há rifa, não há nada disso nesse grupo do Telegram. A gente só conversa ali, mas as pessoas podem dizer, eu estou pesquisando isso, alguém quer montar uma biblioteca comigo, alguém quer estudar junto. Então, bons encontros podem ser feitos ali. Vocês viram, gente, que essa semana eu fiz uma publicação sobre gênero e o uso feminino, do é, do masculino. E algumas de vocês podem se perguntar, mas ela falou aqui do gênero neutro, né? O é, no plural, e ela fala muito no feminino, porque as coisas não são incompatíveis, né? Nós temos que saber usar a insubordinação da gramática para aquilo que nós queremos comunicar, provocar, transformar. Então, se nós voltarmos para uma normatividade como uma regra de vida, nós não nos perturbamos com a provocação. Então, aqui eu falo muito no feminino, não só porque vocês são uma maioria que se autodefinem, se apresentam como mulheres, mas também por uma provocação de uma ciência no feminino, com qualquer corporeidade, forma com que se apresente. Então, só para explicar, certo? E é nosso desafio sempre pensar como cabe mais, né? E como cabe diferente a cada momento. Nos dois minutos que me faltam para o link do Telegram, vai estar no final dessa banquinha, nos comentários, tá? Para terminar os dois minutos de abertura em que vocês estão chegando, lembrem, nós somos dois mil e não sei quantas pessoas, a gente está em quinhentos e sessenta. Ficaram três perguntas que surgiram nos comentários, no grupo do Telegram. Uma diferença entre problema e objetivo geral. Isso foi da semana passada. Eu queria dizer que não há diferença. Se o seu orientador, o seu orientador disse que há, ouve bem. Lê no manual, que às vezes podem ser só sinônimos da mesma coisa, que é definir isso que eu chamei aqui de problema, alguns chamam objetivo geral, certo? Então, usa a terminologia, ou que o seu grupo de pesquisa, ou o seu orientador, ou o seu programa usa, mas tenta navegar como se fosse a mesma coisa. Uma segunda pergunta que ficou é se pode ter vários problemas, várias perguntas. Então, imaginem que nós estamos usando um vocabulário aqui, um problema ou um objetivo geral. O verbo no infinitivo, lembram disso? Vocês podem transformar isso em uma pergunta. A pergunta, a dúvida que nos cai é quantos objetivos específicos eu posso ter? Os objetivos específicos são passos que você precisa para desdobrar, quase que de metodologia, para resolver o objetivo geral. Eu sugiro alguma coisa com três no máximo. Quanto mais objetivos específicos você tiver, mais você está abrindo o seu problema, o seu objetivo geral. Então, certo? Mas a gente vai voltar a isso muitas vezes. Por último, terceira pergunta é como fazer o recorte da realidade que ainda não foi compreendida. Isso se chama fazer fases exploratórias. É onde você começa a conhecer mais, você conversa com as pessoas, você começa a olhar os arquivos. Isso tudo ainda de uma maneira exploratória, para você saber se aquilo que você está imaginando como objetivo geral faria sentido ou não. Eu espero ter conseguido responder três perguntas que ficaram da semana passada. E agora, às seis e dez para vocês, a gente começa o encontro de hoje sobre revisão da literatura. Eu vou tirar os comentários por enquanto. Se vocês tiverem comentários urgentes, já toma nota, porque na hora em que eu abri, que são nos 20 minutos finais, você já coloca e a gente vai tentando e vou tentando responder. Houve uma música de novo dentro da nossa leitura complementar. Foi novamente do Gilberto Gil, que se chama O Fim da História. A escolha dessa música, pelo Gilberto Gil, foi novamente dele, mas pela nomeação dele, a Academia Brasileira de Letras. E porque havia uma provocação com dois versos. A ideia do nunca mais, nunca é demais. E um outro verso que vai dizer Lampião sim, Lampião não, Lampião talvez. Essa não é uma provocação de que a história se repete, né? O muro de Berlim, os guisares, não é a ideia de que ela se repete igual. Mas há algo que nós aprendemos quando nós olhamos para trás. A história nunca se esgota, mas há algo que nós aprendemos quando olhamos para trás. E a cada momento que nós olhamos para trás, nós fazemos uma pergunta. Lampião existiu. Então, isso aqui não é um relativismo de uma verdade, né? É Lampião sim, Lampião não, Lampião talvez. É essa disputa sobre como se contam as nossas questões, né? Os nossos, o que eu chamaria os nossos problemas de pesquisa. As perguntas sobre quem foi Lampião. São as disputas de uma historiografia, a depender dos métodos, a depender das técnicas. E a depender das lentes que o colocam. Nós queremos muito ouvir vocês com sugestões de músicas. E quanto mais do mundo comum e menos do mundo de uma música erudita forem para os temas, mais a gente vai poder cocriar junto as inspirações. Se vocês lembrarem de poesia, se vocês lembrarem de tela, se vocês lembrarem de obras de arte, de músicas, mais nós nos ajudamos a pensar aquele tema da semana com relâmpagos de criação entre fronteiras. O nosso tema pode ser chamado como levantamento bibliográfico, pode ser chamado como estado da arte, pode ser chamado como revisão da literatura, revisão bibliográfica, bibliografia. Então, circula entre as comunidades em que você estiver e os manuais de pesquisa que você estiver trabalhando, entendendo que esses conceitos podem ter pequenas diferenças, mas eles estão falando de talvez quatro grandes coisas em comum. A nossa proposta para hoje é tentar responder quatro perguntas. Na verdade, três perguntas e dizer algo tem que ser feito, certo? A primeira pergunta é para que serve uma revisão da literatura, né? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso escrever o que eu penso? Por que que, né, essa é a primeira pergunta, por que eu posso chegar e já dizer o que tem que ser dito? A segunda pergunta é como fazer essa revisão e como equacioná-la com isso, que se chama o tempo de uma escrita. Se você está no mestrado, o tempo de uma escrita é do dia zero até o final, é dezoito meses. Eu sei que vocês já se contorceram e disseram, não, Débora, é vinte e quatro. É dezoito. Depois vocês contem, vocês vão me dizer se eu estou errada. No doutorado é a mesma coisa. Não é quatro anos, é uma quantidade de meses menor. Mas alguns de vocês podem ter que escrever um artigo de jornal, um artigo para um blog, uma resenha, um artigo. Vocês têm um tempo para isso. Porque há uma vida útil, possível, para a construção de um texto. Ele tem um início, um meio, um fim, e aquilo que foi possível naquele momento. E a revisão da literatura, que é aquilo que a gente está lendo, estudando é o que foi possível. E aí nós vamos não errar, apresentar algo dentro daquilo que foi possível. O terceiro é isso, que são as bases, os repositórios, que é aonde fazer essas pesquisas. Eu queria falar de referência cruzada. E o último, que eu disse que era o ponto normativo, que são os gerenciadores. A mim é muito importante, gente, que vocês deixem perguntas no final do encontro de hoje, porque eu consigo melhorar a próxima vez, voltar a ela e ver o que não foi claro, que precisa ser melhor esclarecido. E eu posso responder, inclusive, nos vídeos rápidos do Instagram. Vamos começar com o nosso primeiro, né? Para que serve uma revisão da literatura, um levantamento bibliográfico, um estado da arte? Para tatear um campo, para aprender. Por mais que você sinta que você está preparada para escrever, se permita aprender, se permita conhecer, se permita tatear as palavras, os argumentos de outras que vieram antes de você, outras que estão ao mesmo tempo que você. Se permita aprender, né? Então, é conhecer o que veio antes, lembra da música de Gilberto Gil? Para pensar melhor o que perturba você agora. Nós pensamos melhor com as outras. E fazer a revisão da literatura, que vai levar a leitura, que vai levar a estudar, e que vai levar a citar, mas nem tudo que nós lemos, nós estudamos, nem tudo que nós estudamos, nós citamos. Ou seja, há um funil daquele mundaréu que a gente lê para pensar melhor, para fazer um quiprocó na cabeça, né? Aquilo que a gente vai tentar arrumar como um pedacinho de um quebra-cabeça sem forma, que vai ser aquilo que você vai escrever. Nunca pensa que você está revisando a literatura porque é um quebra-cabeça que você vai fechar e você já sabe a imagem. Nós não sabemos a imagem. E esse quebra-cabeça nunca vai ser perfeito. Ele vai ser peças meio tronchas que alguém vai ler e vai dizer quem sabe por aqui é outro caminho. Quem sabe por aqui você pode trabalhar melhor. Então é para tatear um campo. É para aprender. É para se conectar com outras, vivas e mortas, mas que nos deixaram algo. E para aprender soluções, alternativas, argumentos, estilos, de outras que fizeram esse exercício antes de nós, de ler, de construir argumentos. E esse processo de revisão da literatura pode ser teórico e empírico. E é sempre provisório. No próximo momento que você for começar de novo, você já... E é cumulativo. Aquilo que você já estudou ajuda você a pensar melhor algo que já veio e que vai mover o mundo. Então, é quase que delinear a sua janelinha de entrada para aquele tema a partir das boas-vindas de outras antes de você. A revisão da literatura também diz as suas filiações teóricas ou conceituais, empíricas ou políticas. Então, hoje vocês devem já ver muito as pessoas dizendo eu queria muito conhecer o que autoras, o que mulheres escreveram, o que mulheres trans escreveram, o que mulheres negras escreveram, o que mulheres com deficiência escreveram. E tê-las no seu texto é um sinal, quando a leitora vai lê-la, da sua abertura a uma janela que não é só a escolástica, talvez masculina, do norte, global, de um determinado idioma. Isso exige esforço. Porque algumas vezes, quando eu fui escrever um livro que se chama O que é a deficiência, esse livrinho já tem 15 anos, havia muito poucas autoras, mulheres, autoras que se definiam feministas. Então, era um esforço muito grande buscá-las, referenciá-las, em um campo que já era marginal com os estudos sobre deficiência. Como hoje, é buscar mulheres indígenas que escrevam, até mesmo porque a tradição de transmissão de conhecimento é por outras formas. Como para nós, é buscar mulheres caribenhas. Quando nós queremos ouvir uma literatura decolonial e ler, nós temos espaços de território muito marcados. E o Brasil é um espaço hegemônico no sul global. Então, quando nós queremos nos decolonizar também, é para onde nós olhamos fora daqui. E a mim, particularmente, hoje, provoca muito o pensamento das mulheres feministas caribenhas. Então, isso nos diz comunidades de pertencimento, nos diz comunidades que nós queremos nos conectar. Então, isso que se fala no estado da arte, quando você faz na sua revisão da literatura, é onde o campo está ativo em um determinado momento, em relação ao passado, em relação ao presente. Então, eu dou um exemplo para aterrissar. No feminismo, por exemplo, é uma pergunta hoje que é uma pergunta compartilhada por muitas que estão estudando o direito penal, a criminologia, como o feminismo, como outras minorias, como, por exemplo, pessoas que vivem à margem da heteronormatividade, vai lidar com as ambiguidades do direito penal para proteger, para punir, esse mesmo direito penal que persegue os corpos fora da norma, que persegue o aborto, será que protege e como protege quando há uma violência contra a mulher, uma violência baseada em gênero. Essa ambiguidade de uma possibilidade, de uma potência protetiva, uma potência de reconhecimento, de nomeação com a sua força patriarcal, racista, é um tema que está na ordem da agenda do Estado da Arte para se pensar essa interface entre demandas por reconhecimento e uso do direito penal. Nos movimentos sociais, por exemplo, quem estiver estudando, como se dá a composição do político com a fragmentação das ideias de assembleia, de rua, de aparição com a pandemia, com esse universo digital que tem os seus filtros de exclusão e que os corpos não se exibem uns aos outros, não se encontram na rua. Essa é uma pergunta na ordem do dia. As que estudam história pensam quando os arquivos foram atravessados por regimes de poder e de saber em que excluíram possibilidades de registro sobre corpos que eram destruídos, corpos que eram sequestrados, como foram os corpos com deficiência, como foram os corpos em sofrimento mental, que foram corpos para os circos, para os manicômios. Como trabalhar com essas memórias que é uma fragmentação, um atravessamento de um poder arconte, como dizia Derrida, de um poder que era o poder da sequestração e do desaparecimento. Como trabalhar então com memórias, como trabalhar com cartas, como trabalhar com outras fontes. Isso está na ordem de um estado da arte para quem trabalha, por exemplo, questões sobre deficiência, questões sobre nações indígenas também. então a pergunta que sai daqui se eu disse por que fazê-lo até quando, desde quando, com que idiomas, quanto eu preciso ler, as pessoas trazem uma métrica. Eu queria talvez dizer duas respostas. A primeira é que você não para nunca. A gente só para quando a gente parar de pensar. Ou quando a gente não quiser mais fazer a vida do pensamento conceitual, acadêmico. então, a gente tem um marco zero, que a gente talvez nem saiba quando foi. Para aquelas que estão em uma relação formal de mestrado e doutorado, talvez seja o dia zero que resolveu se inscrever. Mas parar, nós não paramos nunca. Mas eu quis fazer uma imagem, vocês vão rir de mim, tá, gente? É o meu gráfico. Isso aqui está escrito mestrado. Imagina que você começou o dia zero. Você só vai numa curva em uma linha ascendente. aqui eu botei a metade dele. Você está fazendo as disciplinas e você está lendo, você está estudando, você está aprendendo os clássicos. Você começou já a escrever seu projeto, começou a escrever a sua dissertação. Aí você começa a diminuir. Aqui é o dia da defesa. Você nunca parou de ler. E ela está em um nível de intensidade alta. Isso serve para um artigo, isso serve para um blog, isso serve para o que você for escrever. se você for desata, você não vai rir do meu gráfico. Você vai me fazer o melhor. O que eu quero dizer é que isso aqui é todo o seu tempo disponível na semana, na vida. Você tem que balancear que para escrever você nunca deixa de ler. E que tem um momento que você lê mais e outro que você escreve mais. Então, nós vamos voltar a falar disso adiante, mas eu queria muito que você pensasse, como eu já pensei, quanto tempo você demora para ler um livro? Quanto tempo você demora para ler um artigo em outro idioma? Quanto tempo você demora para ler um filósofo lá do século XVII? Quanto tempo você leva para ler um estudo empírico com dados que você está estudando ainda, entender melhor como é que se apresentam os dados ou etnográficos ou estatísticos? por que isso é importante? Porque você vai montar o seu esforço de leitura e de estudo porque você só cita aquilo que você estudou e que você leu, não aquilo que você em um momento fez uma disciplina só, sabendo o seu ritmo. Então, quando eu vou escrever um artigo, nesse momento agora eu estou com Luciana Brito escrevendo um artigo que tem duas mil palavras o artigo, né? Se nós soubermos bem como levantar a bibliografia, oito, dez artigos é suficiente e parar e estudar bem esses oito, dez artigos. É muito tempo revisando a literatura para poder selecionar, saber aonde está o marco e parar para estudar e escrever. Então, você tem que ter uma boa avaliação do tempo, do quanto você gasta para depois você escrever. E o seu texto, ele traça vínculos. Algumas pessoas me perguntaram, mas até onde eu vou nos clássicos? E eu, por exemplo, estou hoje gastando muito mais tempo do que eu que imaginava para falar sobre isso. Imagine vocês que agora vocês estão estudando Rita Segato no livro dela que acabou de ser traduzido ao português, ensaios sobre a colonialidade, oito ensaios, né? É muito difícil alguém estudar esse livro dela, eu diria, e citá-lo sem estudar como um combo junto o Aníbal Quirrano. Por quê? Porque estão colados no debate. Essa é a fronteira que diz, eu abri essa janelinha, outra eu abro. A pergunta que vocês podem me fazer é o seguinte, Rita cita alguns clássicos da antropologia como Malinovski, ela cita Lacan, eu tenho que ir tão longe? Não, não, mas aquele duplo que ela dialoga, sim. O mesmo para estudar Butler, você tem que estudar Foucault. Estudar o Mbembe, você tem que estudar Foucault. Não dá para citar apenas necropolítica, entender da onde esse conceito sobre deixar morrer ou fazer morrer. surge que surge dentro de uma linhagem Foucaultiana. Foucault era um leitor de Hegel. Eu preciso ir tão longe? Não, mas esse combo você tem que ir se você resolve enfrentar alguns autores fortes. Então, aqui uma dificuldade é que algumas pessoas vão dizer assim, Débora, mas eu li Foucault, eu li Habermas, eu ouvi o o nome de Habermas, muda as conversas, e eu li Kant em disciplinas. Cara, foi um esforço incrível ler, eu não vou citar, não. Como você vai fazer uma salada? Kant e Habermas e Foucault no seu texto. O que você lê nas disciplinas é um processo escolástico de aprendizagem, de exercício de interpretação, de conhecimento das possibilidades, de caminhos de estado da arte, mas aquilo que vai ser o material da sua referência biográfica para resolver, para enfrentar, para pensar o seu problema de pesquisa é aquilo que você selecionou, leu, estudou. Então, apaga essa ideia de que eu tenho que usar porque eu li. Não, você leu porque parte de um processo cumulativo de melhor pensar. Você só usa aquilo que passou no filtro de porquê, para quê, eu estudei e eu conheci. E aí vocês podem me perguntar, mas Débora, pegue seu exemplo de Foucault, pegue seu exemplo da Rita Segata. Foucault escreveu em francês, a Rita, nesse livro, ela escreveu primeiro em espanhol. Eu preciso ir nos originais? Eu vou dar uma resposta e certamente vocês vão ter professores que vão dar outras. Eu diria não, ao menos no início. Eu começaria com aquele idioma que melhor permite você sentir os argumentos. Pode ser o idioma que for para você. Se essa fonte passa a fronteira de que ela eu vou sim trabalhar, ela eu vou sem citar e eu vou chegar a fazer uma citação, eu cotejaria com o original para ter certeza que a tradução foi razoável, foi fiel, leal, melhor dizer, leal ao original. Mas então, essa é uma decisão sua, ir aos originais, porque os conceitos dependem do momento da sua vida, da tranquilidade com que você está transitando entre os idiomas, o tempo que você tem nesse momento para enfrentar essa tarefa que está diante de você, pode ser um artigo, um blog, um mestrado, um doutorado, um livro, e como você melhor pensa. Eu melhor penso em português, gente. Eu consigo ler em outros idiomas, falar, escrever, mas eu, há algo que a língua portuguesa me toca, me toca na profundidade de sentir que os argumentos me beliscam. Outras pessoas talvez consigam ter isso em múltiplos idiomas e aí sigam ou não consigam ter no português. Então, eu espero ter conseguido mostrar até aqui por que que o seu pré-projeto de pesquisa, ele não é o seu ponto de partida no mestrado, porque você ainda não fez sequer a fase escolástica de ir aprendendo possibilidades de caminhos, porque você ainda não fez um mergulho de revisão de literatura, de conhecer outras coisas. Eu vou ter que pular uma parte que eu tinha imaginado pelo tempo, que nós podemos falar adiante, que isso da revisão da literatura, ela perde muito um tempo da solidão da leitura. E cada vez mais, que na leitura vocês viram para hoje, que eu brinquei chamando a leitura criativa, a leitura burocrática, nós somos todos um pouco disso tudo, mas é o momento de dizer que nós precisamos que a leitura nos toque, quando ela nos toca, nós sempre vamos ser criativos. Então, imagine que ser criativo não é transformar o mundo, é conseguir ser tocado por esse processo da revisão da literatura para melhor pensar. E aí, eu começaria a entrar nas duas perguntas finais, que é onde? Os grupos de pesquisa, especialmente quando eles têm candidatos de pós-doutorado, eles têm que ser capazes de fornecer para os que estão chegando, e os candidatos de pós-doutorado, quem está em pós-doc, eu diria, tem essa responsabilidade ética, com os mais novos, de montarem listas de leitura, que ajudam, dizem, lê isso aqui, olha, se você lê Mibembe, você tem que ler esse capítulo de Foucault, se você está lendo Butler nisso aqui, você tem que pensar isso aqui. As bases que vocês veem na Capes, elas são fontes para buscar, mas elas são assim, infinitas, e nós buscamos ali com o que se chamam as palavras-chave, com os descritores. Algumas áreas, como a saúde pública, como o direito penal, eles têm uma lista de descritores, que é uma lista de palavras-chave, então a Biblioteca Virtual de Saúde Pública, ela tem uma lista de palavras-chave, porque a palavra-chave não é tirada da nossa cabeça, é a comunidade conversando. No direito penal a um, o IBSE CRIM, o Estudo Brasileiro de Ciências Criminais, tem um, em violência contra a mulher, a, também. O que nós fazemos quando nós lemos um texto, o que nós achamos ele importante, nós fazemos referência cruzada, referência cruzada aí, nas autoras e autores que aquela obra citou. E você vai ver quem veio antes, quem está agora escrevendo, quais são os periódicos, as revistas onde mais se publica, quais são as editoras, referência cruzada aí. Encontrei um texto que, uau, conversa muito com o que eu estou fazendo, é para onde eu vou, porque eu começo a fazer assim, o que nós vamos ver no segundo momento do curso, no ano que vem, que se chama Mapa de Conceitos e Mapa de Alturas. Ou seja, a referência cruzada é ver quem aquela pessoa citou. Não pode ser tudo, porque você não está escrevendo a mesma coisa que ela, é já fazer uma mineração daquilo que ajuda você a solucionar o problema que você está enfrentando. Eu queria usar os últimos cinco minutos para a minha normatividade. Vocês já devem ter ido em bancas, em bancas de monografia, de mestrado, de doutorado, em que alguém diz, ah, aqui está errado, ah, BNT, aqui está errado, a IPA, aqui está errado, esticado, você errou o ano, você errou o volume. Eu queria dizer que hoje isso é inadmissível que tenha esses erros. Qualquer pessoa que esteja escrevendo, um documento da vida acadêmica, especialmente magistrado e doutorado, que não use um gerenciador de bibliografia, merece perder estrelinha nas notas. Merece. O que é um gerenciador de bibliografia? Eu uso o Mandley, que é gratuito, há outros gratuitos, que são o Mnode, que são o Zotero. é que quando você busca um texto numa base, no Cielo, o Cielo é um repositório de revistas acadêmicas, é um projeto fenomenal no Brasil, você diz, esse artigo me interessa. Você não vai parar para ler ele imediatamente, você dá, desceu o artigo, ele vai para o seu Mandley, ele vai para a sua caixinha, imagina aquelas caixas de arquivos do passado, você criou uma pasta, violência contra a mulher. Dentro você pode criar autoras, aí o texto voltou, entrou ali dentro. Depois é que você vai voltar vendo os resumos, a leitura, que depois a gente vai ver como é que a gente faz, vai dizer, esse eu quero, mas o texto já está lá. Você pode fazer suas notas e subir nessa mesma pasta. Na hora que você está escrevendo, você não digita na mão de Nis, vírgula, tebra. Você tem um plugin, uma ferramenta que diz introduzir bibliografia no formato ABNT, ele faz automático para você. O que eu quero dizer aqui, não há justificativa para você perder os textos. Você não precisa gastar papel, destruir árvores, acabar com a humanidade porque você está imprimindo papel. Está tudo no seu gerenciador de bibliografia. Você pode formar grupos no Telegram com outras pessoas estudando a mesma coisa que você e vocês duas, três, quatro ao mesmo tempo estarem fazendo revisão da literatura sobre aquele tema. O impacto do neoliberalismo nas escolas. Eu li alguém estudando isso. Vocês três ou quatro estarem buscando isso. Vocês compartilham. São quatro pessoas. Uma está olhando o Cielo, outra está usando uma base latino-americana, outra está olhando teses e dissertações, outra está olhando das editoras. Vocês compartilham. Vocês agora estão estudando, por exemplo, a criminalização do aborto na América Latina e no Caribe. Uma está buscando legislações, outra está buscando as políticas, outra está buscando estudos mais recentes, outra está buscando... Vocês compartilham juntas. Isso vocês podem informar no Telegram. Isso vocês podem informar juntas no gerenciador que vocês escolherem. Que vocês compartilham. Automaticamente, outra pessoa recebe com a sua caixa de textos, com todos os PDFs, quando vocês se compartilham mutuamente. Essa é uma generosidade que deveria ser condição de possibilidade da nossa existência na vida acadêmica. Nós partilharmos aquilo que vai tornar a vida de alguém que está chegando mais fácil, mais rápido. que é muito difícil selecionar, né, gente? Será que isso serve? Será que não serve? Você já teve o olhar de uma, duas ou três pessoas que ao menos perdeu, usou o tempo, varrendo para fazer uma primeira seleção. E aí você, diante disso, vai dizer se eu quero, se eu não quero e como. Então, você tem vários tutoriais que vocês conseguem encontrar no YouTube sobre como usar o Zotero, como usar o Mandler, como usar o E-Note. Minha única recomendação é que seja um, que ouça o programa já usa, seu programa de pós-graduação e um gratuito. Eles são muito intuitivos, gente. Pode se quebrar um pouco a cabeça, mas dá para aprender. E os tutoriais ajudam. Isso pode ser um exercício da semana, vocês juntas, tirar uma meia hora juntas para explorarem, né, ligar um um Zoom, um WhatsApp e dizerem vamos juntas subir um texto, vamos juntas fazer uma referência no Word e aprenderem juntas. Eu vou começar a terminar agora se vocês já tiverem perguntas. Então, eu volto para a música do Gilberto Gil para a gente terminar. A revisão da literatura ajuda você a duvidar, ajuda você a aprender com quem veio antes, ajuda você que está ali pensando Lampião sim, Lampião não, Lampião talvez. Aí dizem quem é que já respondeu sim, não, talvez e por onde que eu vou nessa janelinha que é o momento que cada uma de nós ocupamos quando começamos a escrever algo. Eu vou abrir para ouvir os comentários de vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Ah, o Tiago, eu acho que Tiago, ele tem uma pergunta importante. Devemos citar autores que contrapunham as nossas ideias ou apenas aqueles que concordam conosco? Nós temos um cacuete na vida acadêmica que parece que nós temos que encontrar a literatura para discordar. Se eu for um erro e aqui eu estou entrando com a novidade. Eu não sei se é aí que vocês querem ganhar o tempo da vida, da vida do argumento. nós temos que ter autores que discordam de nós com parte de uma transparência de dizer outras pessoas pensam isso daqui. Mas eu queria dizer que talvez o nosso esforço de revisão da literatura é um esforço por agregar argumentações que nos ajudam a pensar e menos para ter uma posição adversarial. de dizer eu sou melhor eu estou pensando algo que os outros não pensaram. Vocês vejam que aqui tem vários temas a Daniela a Carolina isso tudo pode estar nos comentários e pode estar no Telegram. A Aline pergunta se eu devo seguir uma cronologia na revisão da literatura. Essa é uma pergunta muito importante. se você começar de trás para frente você nunca vai chegar eu acho que nem sei lá você não vai sair da onde você estiver estudando num passado que pode ser muito longínquo. A vantagem de começar com os mais recentes e aí teses e dissertações ajudam você já a mapear onde está o debate é que um estudo mais recente termina por revisar o que veio antes. Então quando você lê uma tese uma dissertação próxima do que você quer estudar o estado da arte de alguma maneira está por ali e algumas autoras elas acabam escrevendo algo há dez anos e revisitando aquele algo dez anos depois. Então se você tem um estudo mais recente você consegue ter nas referências cruzadas o que veio antes. Então quando é estudo empírico o estudo que se publica em artigos eu começaria com o hoje para trás e os livros que vocês têm que ter muito respeito ao se aproximar deles especialmente de autoras fortes porque elas tomam muito tempo para serem lidas é muito bem pensado que autoras fortes eu vou enfrentar num período de dois anos de mestrado de quatro anos de um doutorado ou para determinado artigo tá eu vou olhar que outras perguntas há a quantidade de autores pergunta Serra Tense a quantidade de autores influencia na produção do artigo em que modo veja alguns periódicos por exemplo o The Lancet que é um talvez dos mais influentes no campo da saúde quando você escreve um comentário ele só autoriza cinco referências você tem que ser muito preciso a outros periódicos também de impacto e circulação nós podemos falar depois em torno de 20 então você tem que ter muita certeza do que você está citando referenciando porque senão você vai ouvir estudos importantes foram deixados de fora né então para uma dissertação e para uma tese não pensem em coisas assim eu tenho que ter 100 fontes 150 fontes não menos é mais preciso saber exatamente porque você está citando trabalhando com algo eu quero responder a Laura é mais do que muitos ao mesmo tempo o plugin do Mandley funciona no LibreOffice eu não sei eu não sei se alguém souber por favor dizer especialmente quem está usando software livre talvez a gente possa dizer no debate conjunto quais são esses gerenciadores que funcionam em sortes livres tá gente vamos para perguntas é possível a Vani pergunta por exemplo Butler e Marx no mesmo trabalho é primeiro que eu vou dizer possível é porque as pessoas fazem difícil é muito que nós estamos falando de composições argumentativas e conceituais diferentes é claro que autoras muito fortes que eu quero dizer fortes é que estão em uma produção intensa no tempo elas têm coisas que nós chamamos de fases Foucault por exemplo tem pelo menos três ou quatro fases Butler é o mesmo ela tem talvez três ou quatro e na mais recente há um diálogo mais possível com uma tradição marxiana do que nas fases iniciais dela muito mais psicanalíticas então dizer que é possível é porque você vai ver isso a pergunta é isso é é razoável para a construção de um argumento aí está aberto ao debate tanto que você vai ouvir de algumas pessoas dizendo que você está colocando autores que não conversam juntos e esse é algumas vezes uma expressão muito inicial da nossa ingenuidade conceitual e teórica aproximar autores que não conversam né seria a Laura pergunta o mapa das autoras da sua orientanda que é citada no capítulo desse encontro Laura faz muitos anos muitos muitos anos porque foi quando eu escrevi o carta de uma orientadora mas eu poderia pedir que algumas pessoas colocassem no telegram seus mapas de autores para a gente poder ver exemplos mas eu posso colocar o dela daquele momento se fizer sentido para vocês no telegram e lembrar que a Jéssica a gente coloca vou continuar lendo as perguntas na minha revisão constam vários artigos da revisão da literatura como fazer que a minha seja diferenciada desses cada vez a revisão de literatura não tem problema nenhum que seja semelhante dos outros porque a revisão da literatura ela é feita para responder uma pergunta que é só sua a sua pergunta que vai dar a novidade a criação e a razão das pessoas lerem você no que você está escrevendo o telegram vai ser colocado aqui certo gente a Amanda pergunta algo que é muito comum gente como que sabemos que temos uma revisão bibliográfica razoável para começar a escrever eu tenho duas respostas uma vocês podem me chamar de cínica mas não é cínica uma você vai ter que saber que é na hora que você tem tempo limite porque você tem que defender você tem que terminar porque senão você não vai terminar o mestrado senão você não vai terminar o doutorado senão você vai perder a sua publicação então por isso que o cronograma é uma peça tão importante para você saber quanto você vai ler e até onde você vai no seu ritmo não importa os outros quanto você demora para ler quanto você demora para estudar agora o segundo tem um momento a gente acredite parece o título do livro do Saramanga você começa a levantar do chão você começa um momento a dizer eu já começo a me sentir pronta para escrever se você ainda não viveu isso se você não sabe o que é essa experiência parece quase experiência iniciática que o tempo determine para você você não vai conseguir terminar o mestrado em 18 meses se por volta do décimo segundo mês você já não está seriamente escrevendo você não vai conseguir porque você tem que estar escrevendo para conseguir o tempo tem que determinar você ainda está lendo mas você já está escrevendo você tem momentos em que aquele gráfico ele muda a proporção você já está escrevendo mais do que lendo certo? então nunca deixe para imaginar que eu vou ler tudo para escrever não porque enquanto você está escrevendo você está lendo você pensa melhor a sua escrita você pensa melhor a sua leitura você diz eu preciso buscar isso agora então nunca pare os dois momentos o que o bom senso para se apropriar das referências cruzadas ele vai dar para você o seguinte pela quantidade de vezes que aquele texto foi referenciado nas referências cruzadas que você viu se o periódico é confiável se a autora é sólida no campo então não tem problema nenhum você estar voltando ao mesmo texto que outros porque você está fazendo essa tessitura da construção de um alinhavo de um argumento agora não é porque foi citado nos outros que você cita no seu nós nunca citamos algo que nós não lemos nunca façam isso gente na sessão de plágio nós vamos ver como isso é um caminho muito difícil e um caminho comum para esse risco de plágio ele é muito menos uma maldade uma má fé e mais esses erros de dizer todo mundo cita eu preciso citar mas eu não tenho tempo para ler ou eu não leio nesse idioma e eu vou citar não não façam isso tá gente é é possível dialogar diz a Desirê com apenas dois ou três autores no artigo sim imagina se forem dois ou três autores de peso né depende do que você está chamando aqui de autores fontes é mais raro né porque o mesmo autor ele tem quatro cinco três textos que você vai precisar mas não é um problema mas e depende inclusive de quais você está combinando é juntos Bete daqui a pouco a Jéssica a Marta a Joyce a Juliana a Gabriela vão colocar aqui o nome do Instagram vamos a gente tem uns minutinhos de finais eu quero ver se tem mais alguma pergunta se não eu começo a ver as perguntas de vocês daqui agora ao vivo tá quais são as dificuldades mais recorrentes em uma revisão de literatura você não parar e você se perder e na hora que você tá buscando um texto você diz cara isso me interessa isso pode me interessar no futuro porque essa área eu também tenho interesse e você vai abrindo janelinhas e você vai entrando como no num labirinto e você não só não sabe que rumo você tá seguindo como você tá abrindo muitas portas que você não consegue fechar e depois você vai ter alguma coisa como trezentos textos e você diz eu leio um texto por semana tá impossível você precisa de quantas semanas você tem no mano cinquenta quantas semanas você tem no ano você tá precisando de seis anos pra ler só aquilo que você acabou de buscar impossível né gente no quadro cor de rosa ele é da Priscila Barbosa ele tá escrito nem presa nem morta foi um que ela tá vendo é dela eu já falei dela algumas vezes aqui tá eu queria antes de olhar mais perguntas de vocês quando a gente pensa assim como que é ser criativa Débora eu não sei se vocês conhecem a Thalita Xavier se alguém puder botar aqui o arroba é Thalita com T-H T-H-A-L-L-I-T-A Xavier ela é uma cozinheira uma artista uma palhaça assim ela se apresenta e é sensacional o que ela faz em um minuto no Instagram dando ela aquilo pra mim é um exemplo de uma criatividade além de uma arte em que ela tá disputando disputando no bom sentido ocupando um espaço de aparição que é colonizado por muitos homens colonizado por muitas mulheres brancas que é o da cozinha e ela faz em um minuto uma coisa é brilhante ali é um exemplo de um uso de criatividade em um campo que está dominado Thalita Xavier as pessoas estão colocando eu recomendo muito que conheçam porque nós temos que transitar entre campos de arte de pensamento de criação fronteiros aos nossos pra ver o que é isso que nós chamamos de criatividade o que é isso que é apresentar uma novidade no campo que todo mundo cozinha em que há várias pessoas que cozinham comida vegana e onde que alguém entra com uma novidade há muitas pessoas como a Juliana agora fazendo perguntas sobre temas isso eu acho que pode funcionar muito no Telegram porque é ali onde vocês podem se encontrar rapidamente dado que aqui parece que desaparece depois do ao vivo a Savitena pergunta há algum melhor caminho vejam que ela coloca aspas pra encontrar literatura pra definir conceitos que precisam ser definidos no nosso projeto o melhor caminho Samanta é o seu grupo de pesquisa são especialmente quem está no doutorado quem está no pós-doutorado além da sua orientadora é aí o melhor caminho você está falando de conceitos a Samanta não está falando de estudos empíricos do estado da arte de um tema no campo agora mortalidade materna numa pandemia ela está falando dos conceitos das lentes analíticas das quais ela vai montar o mapa de pesquisa dela e aí o grupo é fundamental pra ajudar você nesse processo de composição as disciplinas que você faz no mestrado no doutorado ajudam mas lembrem as disciplinas eles são processos de formação elas são escolásticas é dizer olha todas aqui existiu antes de você não é que aquilo vai solucionar o seu programa de pesquisa você vai começar a saber que existiu Hannah Arendt que existiu Brigitte Butler que existiu Sueli Carneiro que existiu vamos dando os exemplos certo? vocês vão começar a saber Dana Haraway vocês vão começar a saber que essas pessoas existiram em alguns programas se quer a janelinha abre e aí dependendo do grupo que você está é onde você vai abrir ou não alguns estão ali fechados só estudam um conjunto de autores então isso é muito importante no processo de formação escolástica ver aonde o programa está parado e aonde você vai abrir janelas que dialogue e que amplie as janelas que o seu próprio programa está parado nós podemos começar a concluir que vocês nunca mais me ameaçaram de perder ou não a banquinha o nosso tema de hoje foi revisão da literatura ele é um tema que parece que sempre nos causa dor de cabeça que não para nunca que gera muita ansiedade todas nós passamos por isso permanentemente sempre a cada nova escrita isso vai vir e a gente sabe tem uma hora que a gente vai parar que a gente sabe tem que parar e tem que escrever a coisa mais importante que você pode fazer por você é escrever e terminar um ciclo qualquer que seja ele pode ser sua tese sua dissertação sua monografia seu artigo seu blog depois você começa de novo mas nunca vamos não busque imperfeição não busque a completude porque ela é impossível na nossa vida o que a gente faz é diminuir erros é controlar processos mas a gente não vai ser exaustivo a gente não vai saber onde começou e terminou não vão ter falhas vão ter buraquinhos pecinhas que você vai compor de outro jeito no quebra-cabeça então aqui está o gráfico alguém faça o melhor e a gente publica no instagram eu sei que toda vez que eu faço uma maluquice dessa vocês vão tirar uma foto depois vão ficar me mandando assim até de madrugada para eu me arrepender para sempre de ter feito essa tolice gente até domingo que vem eu queria dizer que o a a boniteza né que dizia Paulo Freire de cada uma de vocês é sentido aqui há novas formas de sentir e viver nesse mundo virtual e eu não sei eu consigo sentir cada uma de vocês nesse momento 653 em que dizem tantas coisas bonitas e eu espero poder de alguma maneira estar dizendo a cada uma de vocês na individualidade que vocês também fazem comigo cada momento que alguém para para dizer só isso obrigada bota um coração ou diz sei lá qual aconteceu seus mal seus óculos o que vocês quiserem é que alguém parou o tempo da vida para dizer isso vale a pena então eu espero que eu sempre honre o encontro de vocês nesse momento tão bonito das nossas vidas um beijo um abraço grande todos se cuidem muito os que puderem tomar a terceira dose da vacina tomem os que ainda não estiverem no grupo do instagram do telegram entre e aqui no instagram coloquem o sininho porque aí a gente engana quem tá me colocando de castigo um abraço